O que é isso, José Feitosa? Não vai falar, não? Ah, porque eu vou perguntar pra Nisse. Nisse! Oi, Garibaldo. O que foi dessa vez? Nisse, você tá vendo o que o José Feitosa tá fazendo dessa vez? Tô vendo, Garibaldo. Você não tá vendo, não? Você não tem olhos? Eu tenho olhos, disse. Mas eu não tô conseguindo saber o que é, não. Eu acho que é porque tá de cabeça pra baixo. Garibaldo, o que é que tem a ver que tá de cabeça pra baixo ou não? Você não tá vendo? Eu tô rendo, Nisse, mas eu não tô entendendo, não. Você não pode me falar o que é, não? Garibaldo, não tem quando a gente vai jogar aquele x1zinho apostado e você tá jogando na padaria e você fica reclamando? Ahn? O rei me deixa eu mais confuso agora, Nisse. Garibaldo, pelo amor de Deus. Olha só o que é que ele tá fazendo. Já tá quase feito. Ele só tá pintando. Ai, Nisse, eu não sei, não. Será que é uma antena? Parece que é uma antena da minha televisão. Garibaldo, que antena o quê? Você ainda deve ser aquelas televisão de tubo. É de tubo mesmo, Nisse. Mas ela passa a mesma imagem que a sua, tá? Gente, além da Garibaldo ser bodezinha, ainda é atrevida. Meu Deus, Garibaldo. Mas e aí, não conseguiu descobrir o que é? Consegui sim, Nisse. Eu tenho a certeza que isso aí é uma cruzeta. Quando eu lavo as minhas roupazinhas de bode, eu estendo nisso aí lá no quintal. Não, Garibaldo, não é. Quer saber? Eu vou deixar pro pessoal de casa. E aí, gente, vocês conseguiu descobrir o que é isso que o José Feitosa fez? E já olha aqui mais coisas que ele fez. Meu Deus, o homem é uma máquina. Gente, já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Para não perder nenhum vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, rei!